Quem acompanha o trabalho é o emersonbrasamusic.com.br Entra no site correndo, só tem essa peça aqui Cavaquinho, caixa de 8, esse aqui, paulistinha Novo design, beleza? Sobrou madeiramento lá Esse aqui é pau-ferro, aliás, pau-ferro, hein? Esqueci de falar Então deu pra gente fazer um cavaquinho menorzinho de pau-ferro, beleza? Pra você, os outros cavaquinhos que eu lancei, esse aqui é tudo caixa de 9 Caixa mais alta, né? Caixa mais larga, aliás, né? E também o tamanho maior Então sobrou madeiramento lá, a gente fez mais um cavaquinho menorzinho Falou, vamos fazer um teste lá E deu certo só, deu certo de fazer esse cavaquinho aqui, beleza? E esse cavaquinho tem um detalhe aqui, tem um probleminha aqui Que ele saiu torto aqui, né? Saiu torto aqui, um pouquinho aqui você pode perceber na boca Então a gente vai tá dando um descontinho pra você O Lutier fez lá, errou um pouquinho aqui na medida, mas tá tudo certo E o... eu tô aqui gravando o som pra você Pra você se ligar no som Não se engane pela aparência Mas vá pelo som aqui, ó Som legal, a gente vai tá dando um descontinho pra você Nesse cavaquinho aqui, beleza? Vou mandar pra você ele elétrico também Se liga no som aí, ó Som legal o cavaquinho, hein? Grave, pesadinho, médio, grave aí, ó Mais uma notinha aqui, ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! Beleza? Pode comprar esse cavaco aí, que tá legal o som Valeu, valeu, um abraço!